Música Ai, 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 caramba, nossa, ai, 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 me ajuda, machuquei, ai, 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 me ajuda, nossa, ai, me ajuda sentar naquele banco ali, por favor, ai, nossa, você é forte, né, ai, ai, que dor, senta aqui comigo, por favor, ai, obrigada moço, obrigada, obrigada, obrigada mesmo, de coração, Nossa, obrigada. Machucou um pouquinho. Deu uma torcidinha. Você pode ver para mim? Ai, ai, ai. Obrigada, moça. Eu vou chamar alguém depois para me ajudar. Obrigada. Você foi tão gentil. O que está acontecendo aqui? O que é, Pete? É ele que é seu amante? É com ele. Não é mãe de mim, não. O que você está fazendo aqui? É com ele que você vai encontrar aqui todo dia? Não é nada disso que você está pensando. Você que é o amante dela. Que calma o quê, rapaz? Que calma o quê? Por que você vai falar para mim? Calma, Pete. Por que calma? Não coloca a mão em mim. Vou quebrar ele no meio. Vou quebrar ele no meio. Porque você é talarico, mano. Não machuca ele. Você é louco. Eu só estava ajudando a sua mulher. Por que você está defendendo ele? Por que você está defendendo ele? Por que você está defendendo ele? Amor, você vai falar para mim quebrar? Amor, fala para ele. Pode falar. Pode falar. Falar o quê? Falar o quê? Falar o quê? Ai, que dor que eu estou sentindo. Não sei se ela é sua. Falar. Agora eu sou sua mulher. Minha mulher o quê? Você é louca? Agora eu sou sua mulher agora. Vem cá, continua. Vai, vai. Ai, obrigada. Espera aí. Fica aqui, espera aí. Ai, gente. Ai, que dor. Ai, acho que minha pressão está até caindo de dor. Ai, que dor. Muito. Que dor. O que está acontecendo aqui? Caramba. Que brother o quê? É ele que é seu amante? Calma, amor. Calma, amor. Quem é você, irmão? É ele que é seu amante? Para. Para de gritar com vergonha. Você não tem vergonha, não? Todo dia vou quebrar... Para, amor. Está correndo por quê, vagabundo? Ai, que dor. Que dor. Você me ajuda a sentar ali, por favor? Ai, moço. Que dor. Não pode nem pisar. Ai, como é ruim. Ai, 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 ai. Você sabe... Cuidado, pelo amor de Deus. Senta aqui do lado para... Cuidado, não toca muito, tá? Pelo amor de Deus, só um pouco. O que está acontecendo aqui? Ai. Quem que é ele? Que susto que você me deu. Susto? Ai. É com ele? Você vem aqui todo dia? Ele que é seu amante? Você vem aqui todo dia contra ele? Você que é o amante dela, irmão? Você me explica o que você está fazendo aqui. Não era para você estar aqui. Não era para você estar aqui. Não interessa. Todo dia você vai se encontrar com ele aqui, né? Não, não é isso. Safada, sem vergonha. Explica para ele. Explica o quê? Eu gosto da fruta que ela gosta. O quê? Está louco, irmão? Está metendo louco agora em cima de mim? Está metendo louco, rapaz? Você gosta de fruta o quê? Explica para ele. Sou mais você do que é. Meu, eu vou contra ele, cara. Que louco agora? Você não pode fazer isso comigo. Está louco, rapaz? Você vai colocar o sexo agora? Não, não pode. Isso daí nem... Não faz isso só para poder estar com medo dele porque seja homem bom, você sempre foi. Eu vou quebrar ele no meio. Eu sou mais ele que você, moço. Você o quê? Agora não tem nojo. Vem cá, me beija de novo. Ai, moço, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Ai, desculpa. É que... Ai, nossa, torci. Torci, torci. Não consigo pôr o pé no chão. Ai, você não podia me ajudar a sentar ali, por favor? Ai, gente, ai. Ai, vamos lá. Gente, desculpa, viu, moço? Foi nada. Ai, nossa, que dor. Que dor. Ai, senta aqui um pouquinho, por favor. Espera aí, me ajuda. Ai, você sabe fazer massagem, alguma coisa assim? Ai, peraí, foi bem aqui, ó. Nossa, dor, meu Deus do céu. Ai. Ai. Devagar, devagar. O que está acontecendo aqui? Ai, ai, ai. Só estou ajudando ela aqui. Ela tropeçou aqui, ó. É ele que é sua amante? O que você está falando, amor? O que é você, irmão? Eu estou passeando aqui, ó. O que é você? O que é brai. É com ele, né? É com ele, né? Todo dia? Calma aí, calma aí. É ele que é seu amante, né? É com ele que você se encontra todo dia fazendo caminhada? Vai fazer culpa todo dia. Safada, filanda. Meu. É a primeira vez que eu vim no Spark aqui, ó. Se eu estou passeando aí, calma aí. Vou te quebrar, mamãe. Meu, não faz isso com ele. Eu vou quebrar você. Não faz isso com ele. Não corre, não. Não corre, não. E você está defendendo ela por quê? Por que você está defendendo ele? É melhor você falar, mas... Não, o que... Vai lá. E depende. Você falou pra homem, vai sumir. Vai sumir? Vou te matar agora, mamãe. Você que é o amante dela. Confirma, louco. Eu não sei. Vai que ela está falando aqui. Está com medo por quê? Eu te amo. Fala. Assume nosso amor. Corre, não. Vaga a burra. Vou te quebrar. Vem cá.